da anestesia local que foi injetada na minha pele, combinada com um nível de açougue muito baixo. E então, eu saí do meu corpo muito, muito lentamente e então eu estalei. Saí do meu corpo e fiquei na frente dele, pensando, nossa, não sabia que era possível. Eu não sabia que você podia fazer isso. É tão monótono. A experiência de quase-morte, você volta, eu tenho que encontrar algo único. Não, mas muitas das histórias sobre experiências de quase-morte. Há semelhanças, obviamente, porque todos passam por um processo parecido, mas cada um tem sua história única e a sua é bastante única. E vamos falar sobre o seu livro também e onde as pessoas podem encontrar seus livros e saber mais sobre suas histórias. Mas minha primeira pergunta para você é, como era a sua vida antes de você ter uma experiência de quase-morte? Eu trabalhava em tempo integral em um escritório de advocacia regional com 270 advogados, sendo sócio. Eu construí a minha carreira e tinha reputação nacional na área da saúde. E eu estava estressado ao extremo. Vivendo a vida, né? Tudo o que dizem que você deve ter, o dinheiro, a carreira. Tenho certeza de que você tinha uma bela casa, um belo carro. Todas essas coisas, as coisas externas. Pelo que está me contando, parece que muitas dessas coisas estão em ordem. É uma afirmação justa? É uma afirmação justa. Mas eu estava tendo. Parte do meu estresse vinha do fato de que a maioria dos meus clientes eram profissionais da saúde. E eles pediam cada vez mais descontos nos honorários, o que a minha empresa tinha que aprovar. Então era como se eu estivesse sempre implorando, esse cliente pode ter um desconto? Era difícil dedicar corpo e alma aos meus clientes, sabendo qual era o impacto financeiro. Você se sentiu realizado naquele período? Ah, sim. Estou divulgando, com certeza. Amor. Então, você estava seguindo o caminho? Tipo, isso é ótimo. Estou vivendo como quero. Está tudo bem. E aí... Meus sócios decidiram trazer uma unidade móvel de mamografia para o estacionamento da empresa, permitindo que todas as mulheres se inscrevessem para o exame. Eu me inscrevi e, dias depois, fui chamada para estudos adicionais e para conhecer meu cirurgião. Vou encontrar meu cirurgião? Como assim? E então eu fui fazer os estudos de ampliação e fui marcada para uma cirurgia para remover três tumores no meu seio direito. Nossa, que coisa! Eu preciso perguntar. Minha mãe não faleceu. Ela está aqui, mas também enfrentou o câncer. Ela é uma sobrevivente do câncer. Psicologicamente, o que isso faz com o seu inteiro mundo ao receber uma notícia assim? Bem, naquela época não foi tão ruim, porque acabou que, depois que a patologia demorou uns dez dias, porque eles não tinham certeza de como classificar, e o sistema de classificação tinha mudado. Então, anteriormente, teria sido chamado de carcinoma e citológico. Mas, como o sistema de classificação mudou, eles chamaram de hiperplasia lobular indotal atípica. Então, não era maligno. Depois, em 2011, a outra bomba caiu e eu fui diagnosticada com câncer metastático estágio 3 no outro pulso. Ah, nossa! Mas estamos nos adiantando. E me fale sobre sua experiência de quase-morte. Eu tive a primeira. Logo antes da cirurgia, para retirar os três nódulos no seio direito, aqueles que acabaram não sendo câncer. Muitas mulheres não sabem disso. Nem todos os cânceres formam nódulos. Então, não é sempre possível sentir a presença da doença. Alguns deixam depósitos de cálcio quando as células morrem, detectáveis na mamografia. Por isso, é crucial fazer o exame mesmo sem nódulos palpáveis. Um radiologista insere uma agulha de calibre grosso com um fio na mama, usando o aparelho de mamografia. Aquele que comprime? Sim. Tenho certeza de que você nunca passou por isso e espero que nunca passe. Mas, depois de uns oito apertos e duas injeções da agulha com o fio dentro, o radiologista e o técnico saíram da sala para revelar o último conjunto de radiografias. De acordo com o que conseguimos apurar, sofri um choque anafilático devido à anestesia local que foi injetada na minha pele, juntamente com um baixo nível de açúcar no sangue. Fui saindo do meu corpo lentamente e, por fim, desmaiei. E eu estava na frente dele, pensando, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. E, então, eu vi a escuridão. Mas eu não estava com medo. Era um conforto, uma escuridão reconfortante. Então, eu vi um ponto de luz e disse a mim mesmo, Ah, eu sei o que é isso. Eu deveria ir em direção à luz. Não me passou pela cabeça que eu tinha morrido. Eu simplesmente reconheci o que eu deveria fazer. Então, eu fui em direção à luz e passei muito tempo sozinha na luz. Sentindo isso, onda, a poção da DFTC, e amor incondicional, e aceitação, e alegria. E era como se passasse por mim e voltasse como um boomerangue, sendo enviado de volta para onde quer que estivesse vindo. E enquanto eu estava na luz sozinha, fiquei lá por muito tempo. Comecei a sentir, sabe, como um download direto para a minha mente, tipo um computador. Tudo o que havia para saber, ou que poderia ser conhecido, sobre vários assuntos diferentes. Muitos despertaram minha curiosidade enquanto vivia como Nancy. E eles estavam ali, e eu estava. Saber, saltitando de um lado para o outro, entre todos esses, o que eu chamo de saberes. E saber é diferente de conhecer na vida humana. Os saberes que você recebe no pós-vida são completos com cada única peça de dado que possivelmente exista sobre o tópico, junto com a sensação de que você pessoalmente viveu aquilo em primeira mão. Então tem todos os sentimentos, as emoções, a experiência e as sensações, e tudo, tudo em um pacote só. E é tudo de uma vez. Você não precisa aprender. É simplesmente, puf, está lá. Passei muito tempo fazendo isso. Então, como na Matrix, você estava literalmente baixando. Eles estavam te baixando. E quando eu vi aquele filme, eu fiquei tipo, meu Deus. E é meio parecido, porque se compararmos com a vida após a morte, a vida humana realmente parece um pouco com aquele planeta Terra que mostraram na Matrix. Quer dizer, não é exatamente assim. As diferenças. É gritante. As diferenças. Então, até agora você percebeu que você está morto. Ainda não. Eu estava fazendo, pois era advogado da saúde. A forma como um médico analisaria um paciente. Comecei a reunir os fatos e revisei os sistemas. Sem respiração, sem batimentos cardíacos, sem isso, sem aquilo. E estou avançando. Mas ainda respiro e vejo bem. E então eu estava, tipo, observando. Percebi que via pela parte de trás da cabeça em 360 graus. Não tinha cabeça, mas enxergava em 360 graus. Enquanto olhava para trás, vi Nancy no setor de mamografia, percebendo que ela estava na Terra, mas sabendo que estava na luz. E foi aí que comecei a desconfiar. Eu disse para mim mesmo que não poderia ter morrido. Sempre ouvi que se passa por um túnel em direção à luz. E já estou na luz, sem ter passado por um túnel. De repente, estou em um túnel. Pessoas que passam por experiências de quase morte, testemunham túneis gloriosos de cores e luzes, viajam pelo universo, encontram amigos e entes queridos ou anjos. Eu, por outro lado, só vejo terra. Eu vejo um chão de terra, com paredes de pedra, com musgo crescendo nelas. E me pareceu ser um viaduto ferroviário, talvez dos anos 1920, porque havia uma passagem acima, que eu acho que eram os trilhos do trem. E era um caminho muito estreito, mas tive a impressão de que era largo o suficiente para, tipo, um Ford modelo T passar. Eu conseguia sentir o cheiro do musgo e da terra, perceber a umidade na minha pele, ouvir os insetos ao redor. Quer dizer, era absolutamente real e vívido. Mas não me deixei enganar. E então eu disse a mim mesmo, enganado por isso? Como assim? Enganado por? Fui enganado pela terra? E então fiz mais experimentos para ver e provar que apenas pensar uma palavra e manifestar naquele ambiente. E é verdade. Eu aprendi, depois de fazer isso três vezes, recebi um download de informações sobre manifestação. Foram usadas muito, muito poucas palavras em inglês. Em toda a minha experiência. E manifestação foi uma delas. E me foi explicado que nós, almas em corpos humanos, manifestar o que o corpo, experiências como realidade física. São pensamentos projetados em matéria física. Depois disso, percebi que havia morrido. E então isso pareceu ser como que um portal. Eu vi cinco luzes coloridas lindas, cujos nomes eu conhecia lá, mas que pareceriam brancas para os humanos, devido à nossa limitada gama de cores. Enquanto olhava para as cinco luzes, pensei, ah, um típico momento de Denison. Devo entrar na luz e me aparecem cinco. Devo escolher a certa. Uma voz não minha ecoou em minha mente. Não importa. Apenas escolha uma. As cinco luzes se transformaram em cinco seres resplandecentes, reconhecidos como meus amigos, mais queridos, profundos e amados, entes queridos por toda a eternidade. Nenhum dos quais eu jamais conheci na vida humana ou em qualquer encarnação. Mas eram meus amigos eternos e eu estava em casa. Foi a primeira... me faz chorar. É a primeira vez na vida da Nancy que eu realmente me senti em casa. Que aquele era o meu povo. Passei um tempo com eles e tive uma revisão da vida. Entendeu? E ao contrário da revisão da vida que pessoas que tiveram experiências de quase-morte relatam. Você avança para o além de uma forma que 99% das pessoas com experiências de quase-morte não avançam. Passando por uma revisão da vida que inclui não apenas ver tudo da vida que acabou de viver, mas também entrar nas outras pessoas que estavam naqueles vários eventos, você consegue assistir e sentir as emoções delas, ouvir os pensamentos delas e ser elas participando do mesmo evento. Assim, você vê a sua perspectiva e a perspectiva delas e a de outra pessoa tudo ao mesmo tempo. Você sente o efeito cascata de, por exemplo, algo que disse e como isso impactou essas pessoas, mudando suas vidas e influenciando outras pessoas lá na frente. E você obtém as respostas para todas as suas perguntas, como aquelas vezes em que se perguntava por que fulano fez isso, por que eu fiz aquilo e o que teria acontecido se com as respostas você consegue ver. Por que fulano fez aquilo? Porque você entra na cabeça deles, ouve o que estão pensando e consegue visualizar como teria sido se tivesse feito escolhas diferentes. Você consegue ver linhas do tempo alternativas, se é que me entende? Não. Não são linhas do tempo alternativas, são apenas projeções de pensou no que teria acontecido se tivesse agido diferente. Mas enquanto isso acontecia, eu me dizia já passei por isso, já fiz isso, então eu não estava realmente interessado em assistir aquilo, a não ser para ver que cada pedacinho de dado sensorial que a Nancy já tinha absorvido estava lá. Cada céu, cada som, cada pensamento, cada esperança, cada sonho, tudo, estava lá. Mas eu comecei a receber o download de centenas e centenas, ou talvez até milhares, de outras vidas. Eu tinha vivido pelo universo como todo tipo de criaturas e coisas. Isso foi bem mais interessante que a vida da Nancy? Imagino que sim, porque eu já vivi a vida da Nancy. Não me lembro das outras. Enquanto eles eram baixados, eu me lembrava de cada momento de cada um deles. E fiquei pasma por ter pensado que eu era a Nancy. Quer dizer, isso era ridículo. Como pude conceber a ideia de ser ela? Eu sou apenas esse pequeno ser humano. Quando eu vivi essas eras e eras de outras vidas, e eu me lembrava de cada momento, de cada uma delas. E então era como se eu estivesse degustando-as, recordando. Era como uma viagem pela estrada da memória, só que a avenida da memória era o universo inteiro. Depois disso, eu percebi que poderia adquirir conhecimento sobre temas específicos. Ao concentrar minha atenção e intenção em saber a resposta, eu poderia obter informações sobre assuntos específicos, em vez de apenas coisas aleatórias surgindo em minha mente. E sem saber quanto tempo ficaria lá, decidi fazer as grandes perguntas. Então perguntei, o que é Deus? O que sou eu? Qual o propósito da vida? O que Deus espera de mim? Onde fica o céu? Onde fica o inferno? E qual é a verdadeira religião? Perguntei isso, porque fui criado como católico. E sei que ele disse que essa era a verdadeira religião, o que eu acredito. Seja verdadeiro como todas. Então recebi as respostas para todas essas perguntas, baixadas como certezas. E depois, ao receber todas essas certezas, fiquei irritado. Fiquei surpreso que se possa ficar irritado no além, mas acabei irritado. Eu me senti traído. Eu senti que todo mundo sabia disso, menos eu. Eu devo ser mais burro que uma porta se eu não sabia disso. Todo mundo tem que saber disso. E ninguém me contou. Meus pais não me contaram a verdade. Minha igreja não me contou a verdade. Minha escola não contaria. Escola católica não me diria a verdade. Por que eles não me contavam essas coisas? Achavam que eu era burro? achavam que eu não daria conta? Não entendia por que alguém me ensinaria essa religião complexa se não havia verdade nela. Acabara de obter a verdade diretamente da fonte, literalmente. E eu acho que meio que para me acalmar disso. Me mostraram um documentário histórico sobre o planeta Terra, como as religiões se desenvolveram, evoluíram até minha morte e como seriam no futuro revelando um panorama fascinante. Para que eu veja, foi uma tentativa sincera por almas que sabiam que havia algo a mais, mas não descobriam o que era. Então, era como se estivessem projetando o humano. A vida, os pensamentos e especulações humanas, o conhecimento sobre os humanos como espécie para Deus e a vida após a morte presumindo igualdade. E isso meio que me trouxe uma sensação de calma, né? Quer dizer, é só olhar para a mitologia grega, né? Isso é exatamente o que os gregos faziam, tipo Zeus e eles tinham casos amorosos e filhos fora do casamento e faziam todo tipo de coisa. Era basicamente uma projeção completa das fraquezas humanas no mundo dos deuses. Sei, fui criado católico. Ainda me sinto muito culpado por isso. Não vou te culpar por isso. O conceito de céu e inferno era muito difícil para mim entender que existia um inferno. E eu penso, se minha mãe não me mandaria para a danação eterna, mesmo que eu tivesse feito as piores coisas, quero dizer, você vê mães de assassinos em série no tribunal dizendo, ele é realmente um bom menino. Bom... Não conseguia compreender um Deus tão irado e vingativo e egocêntrico assim. Especialmente no Antigo Testamento, onde você deve me honrar, concentre-se em mim. Preciso da sua atenção. O Deus, eu acredito, não é tão frágil. E o que eu quis dizer também não. Eu imagino que ele diria não. Você deve seguir minhas instruções e me honrar, prestar homenagem. Parece sem sentido. Pelo menos, religiões ocidentais nunca fizeram sentido. Aproximei-me mais das religiões orientais, embora elas tenham. Suas fraquezas também, mas parecem estar um pouco mais próximas de algumas. Sabe, eu acho que foi Yogananda quem disse, adoro usar essa citação. Ele disse, Jesus foi crucificado na cruz em um dia, mas seus ensinamentos vêm sendo crucificados há dois mil anos. Não é incrível, porque se você voltar ao que Jesus realmente estava tentando dizer, muitas vezes eu sinto que cristãos não agem como Cristo. Bem, durante essa revisão da história religiosa que vi, percebi que nenhuma pessoa existiu que corresponda à história de vida de Jesus Cristo. Sério, me conta. Essa história é composta de pequenos pedaços egípcios, mitologia, pequenos trechos da mitologia chinesa, pedaços de crenças religiosas da época e muitos pedaços e fragmentos das vidas das vidas de nômades o que era considerado herético pelos judeus que acreditavam que o reino de Deus estava chegando imediatamente. Foi então que vi como todas as peças se encaixavam décadas após o suposto tempo de vida de Jesus e foram reunidas por líderes religiosos que tentavam unir basicamente pagãos o que considerariam ser pagãos para dentro da religião cristã. Então, eles alteraram o cristianismo muito feriados que se transformaram em dias santos que na verdade não existiam, mas eles queriam manter esse período de celebração porque atraía os não judeus. eles precisavam de uma figura representativa porque todas as religiões anteriormente tiveram um homem como uma figura divina, um líder simbólico. Assim, criaram um... Então, você disse que fez seis perguntas. Quais são as respostas para elas? O que é Deus? Deus é uma fonte de energia. Não tem nada em comum com humanos infinitamente poderoso, onisciente. Amor incondicional, tem uma personalidade única, é criativo, extremamente curioso. Devido a essa curiosidade, ela criou o universo mentalmente, imaginou. Coisas que sabia que poderiam existir, mas não podia experimentar diretamente devido à sua natureza. Então, imaginou este universo como sonhos que criamos. Ele povoou o universo com criaturas e coisas, assim como povoamos nossos sonhos com personagens e lugares. Então, para vivenciar como era isso, estar naquele universo dentro de um ser humano, dentro de uma árvore, dentro de uma rocha, dentro de um cometa, ele projetou sua própria consciência e autoconhecimento naquelas diversas coisas de matéria física, como o que os humanos chamam de alma. E funciona de forma mais sofisticada, semelhante ao que ocorre nos sonhos, sempre há um personagem. Esse personagem somos nós, o mesmo que interpretamos durante o dia. Estamos dentro desse personagem do sonho, vivenciando, assim como estamos em um corpo humano, experimentando a vida de dentro para fora. E é isso que a fonte está fazendo, está vivenciando o universo por dentro, todas as coisas que imaginou. e assim a pessoa que você ama como a si mesmo, que você considera ser o verdadeiro você, sua identidade, sua personalidade. A vida é a alma. Não o corpo, todos os animais humanos são basicamente iguais, têm os mesmos traços de caráter, têm os mesmos, personalidade limitada. Eles não são diferentes de cães, gatos, cavalos, vacas e porcos. nós os honramos por estarmos dentro deles, trazendo honra. Há de nós mesmos como almas para a vida humana, todas as coisas boas, maravilhosas que você vê os humanos fazendo e todas as coisas boas que você sabe sobre si mesmo. Essa é a origem, é você atuando como fonte no mundo físico. E todas as coisas que você vê que são violentas e egoístas e egocêntricas e manipuladoras e... Isso é a natureza animal típica. Humanos são apenas animais e agem da mesma forma. E assim como não condenamos os tigres quando eles abatem presas na natureza. Os humanos agem da mesma forma, mas nós os condenamos sem perceber que também condenamos nossos corpos animais. Essa é a resposta de um e dois. Quem é esse? Quem somos nós? Certo. Um e dois, quais são as outras respostas? Estou fascinado. Qual o propósito da vida? Me disseram que havia três grandes propósitos e dois. Meio que acrescentar propósitos. Grandes propósitos são o que? A maioria das almas que encarnam desejam. O objetivo delas ao encarnar é coletar dados sobre um determinado característico ou traço, aspecto da matéria física que a fonte não pode experimentar diretamente e será algo que mais de uma espécie no universo experiências. Então, não nos encarnamos apenas em humanos. nos encarnamos em todo lugar. Então, digamos que a coisa que você quer estudar ou aprender sobre seja a ganância. Você vai se encarnar em todas as criaturas do universo repetidas vezes para experimentar como é a ganância de todos os ângulos 360 graus de perspectivas. e você fará isso várias e várias vezes em diversas e variadas criaturas até ter aprendido todas aquelas coisas que estavam no saber. Isso foi baixado na minha mente. É de lá que eles vêm. Vêm de fontes, conhecimento intelectual combinado com o conhecimento experiencial de almas que se encarnaram. E é isso que a maioria das almas está fazendo. Elas estão vivenciando o que eu chamo de tema algum traço de personalidade alguma emoção algum aspecto físico de o universo que a fonte não pode vivenciar. O segundo não tão prevalente quanto o primeiro mas mais prevalente que o terceiro é encarnar com alguém que você ama para ser seu apoio. então se a alma A quer encarnar na vida humana e talvez seja a primeira vez que ela vem à vida humana e a alma B já esteve aqui muitas vezes então a alma B virá com a alma A e encarnará em algo ou alguém que faria sentido como pessoa de apoio como mãe ou pai irmão ou irmã rabino padre professor técnico algo assim e isso o único propósito da alma B é apoiar a alma A e o resto do tempo deve ser divertido e mesmo quando você está estudando um tema quando não está em uma situação em que seu tema está se desenrolando você deve estar se divertindo e o terceiro propósito principal é ser um catalisador tipo você vai encarnar com alguém que ama para fazer algo em sua vida que será um catalisador para eles realizarem algo que os ajudará a atingir um objetivo e assim aquele catalisador evento pode ser único e todo o resto da vida humana deve ser divertido e então o propósito principal é no pós-vida aprendi que consideramos consideramos a Terra um planeta primitivo selvagem exótico os humanos são primitivos indomáveis selvagens empolgantes criaturas incomuns e consideramos um desafio encarnar em humanos e tentar controlá-los impedindo-os de agir de forma selvagem e violenta e todas essas outras coisas o objetivo principal é ver se conseguimos mesmo que seja por breves momentos de cada vez expressar amor incondicional de dentro deste animal selvagem que montamos temos que dominá-lo para alcançar isso é como tentar domar um cavalo selvagem se você é um cowboy e já montou muitos cavalos mas tem aquele selvagem vou ver se consigo domar esse garanhão e ver se consigo amansá-lo então é um conceito parecido em muitos aspectos alguns humanos são mais fáceis de controlar sim tenho certeza são os propósitos onde fica o céu é um estado de existência não um lugar é o estado de existência ao qual se chega quando não se está encarnado entre encarnações retornamos ao céu e o céu é uma fase da vida eterna é a fase da qual nós encarnamos existem outras fases meio que como os humanos tem a infância a adolescência e a idade adulta a vida eterna tem fases assim então podemos crescer até a fase da encarnação podemos não crescer podemos nunca encarnar podemos superar a fase da encarnação e viver eternamente fazendo outras coisas algumas das quais eu já fiz não existe inferno eu vi a fonte criar eu me lembrei criando o universo e não foi criado nenhum inferno e no momento em que a fonte criou o universo não havia outra entidade não havia força maligna ou espírito do mal comparável havia apenas a fonte tudo o que existia é a fonte e então a própria fonte me disse que há sem inferno sem inferno enquanto você fala quando você diz que mais nada existia eu venho de uma formação criativa na indústria cinematográfica escrita e afins e como escritor você é a fonte da história você está escrevendo todos os personagens e o mundo tudo é você não há outra força no processo criativo então você é literalmente o Deus a fonte de todos os personagens e você decide se eles morrem ou vivem se tornam maus literalmente a jornada do herói como Joseph Campbell descreveu é sobre luta sobre jornada sobre enfrentar obstáculos sobre todas essas coisas mas você como único escritor não há outro você está no controle da situação portanto essa ideia mais uma vez pode ser vista como uma analogia que faz sentido como um profissional criativo você tem o poder de transformar conceitos em realidade a fonte da arte que você está criando geralmente falando e em geral escrever é algo único pintar é algo único música também pode ser algo único mas é como se você criasse tudo ao seu redor e não houvesse outro ponto de vista não houvesse outra dualidade nisso faz sentido adoro ouvir sua inspiração tudo o que disse agora é da boca da entidade central a fonte a criatividade é tudo da fonte quando você está no seu processo criativo você está sendo fonte no mundo você está acessando isso sim e eu conversei de novo com tantos artistas de alto desempenho que eu sempre gosto de perguntar você sente que de onde acessa a musa o fluxo e eles dizem há momentos em que você está escrevendo e então após uma hora você olha para baixo e pensa quem escreveu isso é realmente muito bom e eles são tipo sim eu procuro isso o tempo todo não acontece sempre mas eu tento acessar isso e eu acho que a maioria dos artistas especialmente os de alto nível entende que isso vem através deles e eles são um filtro com a personalidade deles o próprio tipo de as palavras vão surgir então se elas surgirem através de você em vez de mim minha experiência de vida meus gostos minhas coisas tudo isso vai filtrar mas a informação ainda vai sair por você e há uma arte em acessar isso e fazer em alto nível escrevi cinco livros e estou trabalhando no sexto então sei que acordo de manhã às quatro e trinta e está lá e eu digito tudo e quando termino estou faminto e olho para aquilo e penso de onde isso veio ah sim foi assim mesmo com meus dois primeiros livros eu simplesmente escrevia e eu olhava para baixo e às vezes simplesmente escrevia mil cento e dois mil palavras de uma vez e ficava tipo e depois eu voltava e lia e parecia algo estranho parece estranho para mim e percebo um pouco do que estava falando mas a maneira como tudo é montado o processo criativo é mágico mesmo processo é um dos motivos pelos quais gosto tanto de falar sobre isso no programa mesmo que você não vá ser um artista se está ouvindo mesmo que vá ser um artista existe criatividade em tudo em tudo que fazemos na vida quer dizer esta tecnologia pela qual estamos nos comunicando agora é extremamente criativa alguém teve que inventar isso as cadeiras em que estamos sentados o teto sobre nossas cabeças tudo fruto da imaginação alguém em algum lugar em algum momento disse ei estou cansado de sentar nessa pedra vamos projetar algo para sentar juntaram madeiras e ó a primeira cadeira foi criada e a evolução não parou é fascinante sim bem quando escrevo claro estou registrando memórias mas não são memórias conscientes quer dizer tornam-se conscientes após escrevê-las eu estava escrevendo memórias do além e realmente volto para lá e revivo a experiência e é isso que flui pelos meus dedos no teclado na você ainda está vivendo sua experiência foi baixado descobrindo conhecimentos quando decide ou é enviado de volta para Nancy bem depois que eu assisti ao documentário a história da religião foi bem produzida boa edição e o som como estava? não sei se foi bem editado mas parece bom era multidimensional eu estava ouvindo tipo né uma voz no meu ouvido explicando as coisas para mim e tinham tipo tarjas de TV passando na verdade elas estavam no topo explicando tipo períodos de tempo e o que estava acontecendo é uma produção completa da National Geographic sim eu me vi como a Nancy ainda sentindo sua presença depois me vi como uma entidade espiritual e como a fonte foi uma experiência incrível queria ter conseguido gravar isso mas depois disso eu reencontrei meus cinco amigos seres de luz e eles disseram eles não disseram que era tudo telepatia mental eles me fizeram entender que eu precisava aprender a me fundir a eles para avançarmos e então passei muito tempo mesclando minha energia a de um deles e enquanto estava neles eu conseguia captar fragmentos de vidas físicas que eles haviam vivido eu podia viver aquelas vidas físicas aquelas cenas eu podia viver aquelas cenas como eles ou como eu estar dentro delas estar dentro da realidade física e ter essa experiência eu fiz isso repetidas vezes tipo uma de cada vez duas de cada vez eventualmente cheguei ao ponto em que pude me fundir com todas as cinco de uma só vez nossas energias estavam totalmente combinadas eu senti como era ser um ser de seis um ser coletivo e eu passei a entender que a fonte é o ser coletivo como quando você fala sobre os personagens do livro a fonte é composta pela sua própria natureza essencial e pelos personagens mentais que foram criados tive que me habituar a fazer parte de um coletivo avançamos mais profundamente em direção ao núcleo da fonte não sei o que aconteceu com os meus amigos mas cheguei a um ponto onde despertei só despertei para a realização que eu sou a fonte e veja acabei de assistir a criação e me lembrei de fazê-la eu me lembro de fazê-la como a fonte não só assisti lembrei-me e me fundi a esses seres e então me lembrei era assim mesmo e ao acordar refleti eu fiz isso sozinho eu entrei na vida da Nancy por vontade própria essa foi a minha escolha eu criei todo esse universo físico toda essa vida isso maneira de vivenciar mas mais importante nunca estive sozinho eu nunca fui desamado eu nunca estive à deriva nunca sozinho eu nunca fui e é isso sentimento foi a coisa mais poderosa que já vivenciei na minha vida porque muitas vezes na vida da Nancy eu senti que estava lá fora sozinho sem ter uma alma gêmea eu realmente não conhecia ninguém como eu e aí saber que não importa o que aconteça nunca estou sozinho e não importa o que aconteça somos dois um corpo e uma alma sempre lá um para o outro nunca estamos sós e todos os momento em que eu despertava para a percepção de que sou eu eu continuava pensando lá no fundo da mente que essa é a personalidade eterna da Nancy alguém precisa contar para aquelas pessoas lá embaixo eu continuava dizendo isso e logo em seguida estou num turbilhão voltando para a Nancy e eu dizia eu não queria dizer saber eu pensei que alguém deveria contar alguém alguém deveria falar eu não me ofereci sim eu estava bem feliz onde estava mas pelo visto eu bem foi mais ou menos assim a minha intenção era que alguém contasse para aquelas pessoas o que a Nancy aprendeu e vivenciou e eu era o único que podia fazer isso porque eu era o único que tinha estado com a Nancy de volta ao corpo lutando feito cão e gato para não voltar para aquele corpo porque ele estava morto certo? quer dizer ela estava fria e viscosa por quanto tempo você ficou desacordada? estou falando de você quanto tempo durou? eu nunca apaguei não perdi nenhum momento de consciência a Nancy estava morta estimamos cerca de mil e quinhentos minutos com base no tempo que as outras pessoas já tinham saído mas na sua experiência na consciência não havia tempo sério quando você diz que passou muito tempo fazendo isso e assistiu a um documentário e tudo mais muita coisa acontece aconteceu muito mas para você o tempo não é algo que muitos que passaram por experiências de quase morte dizem não existir sim não há tempo o tempo é uma medida artificial usada pelos humanos como polegadas e libras não existe em outro lugar quer dizer para quem não entende isso eu digo olha nós criamos o tempo com base nas rotações do nosso sol se vivêssemos em Júpiter o tempo seria diferente se vivêssemos em Plutão o tempo seria diferente se vivêssemos em outro universo o tempo seria diferente é apenas uma convenção ou então não haveria tempo é apenas uma coisa arbitrária que criamos tipo se estivermos viajando entre universos e não houver um sol girando tecnicamente não há tempo você simplesmente existe sim é um conceito difícil para as pessoas entenderem mas não há tempo é uma construção baseada na rotação do sol e planeta de qualquer forma é uma observação à parte foi interessante no entanto foi mesmo então você voltou e agora as pessoas querem te trazer de volta quando recuperei consciência para enxergar pelos olhos da Nancy eu vi o radiologista e o técnico em radiologia no fundo da sala em um negatoscópio analisando mamografias nele bem eles sequer perceberam que você já partiu não eles não sabiam não o radiologista desenhava um mapa no envelope dos filmes da mamografia corte aqui cirurgião e assim parecia que eu estava falando através de um megafone de bem dentro do corpo até os lábios e eu disse eu desmaiei e então o médico se virou e veio até mim e o técnico em radiologia também e o técnico saiu para o corredor e gritou para uma enfermeira entrar e a radiologista olhou para mim e perguntou você sabe quem você é? eu disse ah sim nossa como eu sei quem eu sou ela vai você sabe quem eu sou? e eu disse você me parece familiar mas não consigo lembrar de onde pois é ela não era apenas a minha radiologista ela era uma cliente eu a conhecia há anos ela me perguntou onde fica a sala de mamografia mas eu mal conseguia falar logo depois a enfermeira entrou coloca um manguito de pressão em mim nessa e a primeira leitura que eu a ouvi dizer foi 60 por palpação o normal é 120 por 80 o que é palpação? significa que você pode sentir tem algo ali mas não é alto o suficiente para ser registrado no medidor de pressão arterial ah Jesus então você estava mesmo levou meia hora para a minha pressão arterial voltar ao normal e eu disse a eles que estava morrendo de fome e eu disse a radiologista tipo não sei porque ela não reconheceu a anafilaxia eu tinha dito a ela os sintomas que eu estava sentindo antes de quase morrer eu disse a ela meu coração estava acelerado eu estava suando eu estava morrendo de fome eu sentia que ia desmaiar eu e esses são todos tipo sinais clássicos de anafilaxia certo então você voltou não demorou muito para você se recuperar completamente ou você ficou no hospital por um tempo pois é incrivelmente eles me tiraram da beira da morte direto para a cirurgia e eu achei isso impressionante tipo sério você acabou de desmaiar você passou por tudo isso mas eles perceberam que você morreu não eu não disse que morri eu só disse que desmaiei porque fiquei assustado eu não consegui avisar ninguém que tinha morrido por um tempo então me levaram para a cirurgia colocaram um soro em mim e começaram a me alimentar com água açucarada e me levaram para a cirurgia eu não fiquei sozinha em nenhum momento após isso após a cirurgia a anestesista veio me ver e eu disse que estava morrendo de fome ela então trouxe uma barra de sneakers achei muito gentil e então me colocaram em um quarto de hospital por um tempo e tinha tipo não sei que tipo de pessoa era mas talvez um voluntário ou alguém sentado em uma pequena mesa tipo aquelas de escola bem ao pé da minha cama e simplesmente ficou me observando o tempo todo então me deram alta do hospital quanto tempo você levou para decidir compartilhar as informações que aprendeu com o mundo bem veja só a cirurgia foi em 1994 estamos falando de 14 de março de 1994 alguns meses depois eu morri de novo fui para o além e encontrei-me com um grupo de entidades espirituais seres assim coisas desse tipo que basicamente diziam você não está cumprindo sua missão como você morreu aliás na segunda vez eu não sei eu fiquei realmente indeciso por anos depois disso foi difícil manter a pressão arterial a frequência cardíaca e a temperatura normais minha temperatura caia para 35 e poucos graus é e minha pressão arterial caia para 60 por 30 e minha frequência cardíaca oscilava entendi eu não sei o que me derrubou mas basicamente disseram você tem uma missão deveria estar se dedicando a ela e não está então se enquadre então eu deixei meu escritório de advocacia porque levei alguns meses para meio que tipo decidir qual seria o propósito da minha presença no escritório de advocacia então saí e iniciei meu próprio negócio em 1º de outubro permaneci lá de março até 1º de outubro estabeleci meu escritório e atuei de maneira autônoma e mesmo assim mantive segredos sobre isso eu contei ao meu cirurgião e ele claro desdenhou então isso foi muito desanimador então não foi até eu acho 2001 quando eu ou talvez um pouco antes disso que eu conheci alguém da IAMES a Associação Internacional para Estudos de Quase-Morte me falou sobre ela comecei a ir às reuniões da IAMES e contei minha história pela primeira vez na primeira que participei e quando sabe sair do armário como dizem como um quase-morto como sua família amigos com colegas reagiram a essa nova versão de você eu adoro fazer essa pergunta a pessoas que passaram por experiências de quase-morte porque sempre me fascina a psicologia de como lidou com as pessoas ao seu redor diante dessa mudança drástica pois claramente não era a mesma Nancy de antes você se tornou alguém completamente diferente com um conjunto distinto de compreensões e saberes como sua família amigos e colegas lidaram com isso e como você lidou com o fato de eles não lidarem com isso eles não falaram nada ninguém na minha família discutiu minhas experiências comigo eles sabem que faço podcasts eles sabem que escrevi livros eles sabem ninguém me disse uma palavra meus amigos do escritório de advocacia só acharam que eu era um traidor por ter saído claro e pararam de falar comigo e meus amigos fora do escritório sabiam que eu tinha mudado mas eu não contei a ninguém o motivo então eu meio que fiquei por minha conta e durante dois anos tudo o que eu queria era apenas voltar para casa e eu não estava suicida ou algo do tipo eu não queria estar aqui outra característica comum de quem passa por experiências de quase morte é isso isso é horrível eu não quero estar aqui embaixo eu continuava desmaiando e revivendo fragmentos da minha experiência de quase morte não sei se estava voltando para lá ou se são flashbacks ou o que mas foi difícil mas aí você finalmente encontrou seu ritmo ao começar a escrever seus livros comecei a escrever meus livros por estar muito doente para fazer outra coisa eu te avisei que meu corpo estava desregulado cheguei ao ponto de não conseguir mais ficar sentado por um longo tempo sem desmaiar e eu seguia e gastava meu médico de família estava tentando descobrir o que eu tinha e ele simplesmente me fazia sentar numa sala de atendimento enquanto atendia outros pacientes e voltava para me fazer perguntas e anotar coisas e saia e voltava e me deu remédios para tentar manter minha pressão arterial estável e manter meu ritmo cardíaco estável e eu passei por um monte de coisas e então eu morri de novo dessa vez eu voltei eu encontrei um grupo diferente de seres mas eram o conselho que monitorava minha missão eles disseram você não está cumprindo sua missão não vamos te culpar você pode voltar para casa e ficar em casa não vamos te culpar ou você pode voltar para Nancy se escolher voltar você vai sofrer pelo resto da vida dela e eu senti muitas coisas diferentes uma delas eu não queria ser um fracasso quer dizer a fonte te dá uma missão conseguir que você fizesse e eu não queria falhar nisso e eu também ainda sentia muito que alguém deveria contar para aquelas pessoas e eu era esse alguém e então uma parte de mim só queria ver o que ia acontecer porque ele tinha visto o futuro e eu queria ver quanto disso realmente ia acontecer e uma parte de mim se sentia péssima por deixar a Nancy tantas vezes então eu voltei sabendo que íamos sofrer o que aconteceu mas eu fiz uma promessa a ela não a deixarei novamente até que ela esteja pronta então eu tive experiências de quase morte desde então mas eu não morri de fato fui reanimado nossa pelo amor de Deus Nancy você passou por uma verdadeira saga não é felizmente minha menina esteve comigo sempre conversando sabe é interessante eu estava falando com José Hernandes que também passou por uma experiência de quase morte e participou do programa compartilhou algo tão bonito sobre o corpo é fascinante como todos nós nos criticamos por causa da forma como a mídia nos retrata e das opiniões alheias sobre como deveríamos ser durante sua experiência de quase morte ele estava flutuando acima de si mesmo e viu seu corpo sentado lá na mesa do cirurgião onde quer que fosse acho que esqueci exatamente como aconteceu mas ele estava no hospital e disse tipo meu Deus por que fui tão tão brutal com o meu corpo eu o maltratei tanto quer dizer tipo só assim as palavras o abuso verbal que você dirigiu a ele tipo você está gordo ou fora de forma ou isso eu penso meu Deus aquilo foi o veículo da minha jornada ele me acompanhou em tudo consegui caminhar até as coisas vivenciar as coisas e ele descobriu um amor tão renovado pelo seu veículo pelo seu corpo que eu fiquei tão tocado porque acho que todos nós em algum momento passamos por essas experiências se você é adolescente meu Deus como passa por essas experiências de tentar se comparar com os outros e foi uma maneira tão interessante de ver isso de uma perspectiva que a maioria das pessoas não vivencia então eu adorei isso é como se você dissesse estou aqui ainda estou firme com ela ela ainda está comigo é notável li em sua biografia que você retornou com ferramentas espirituais quais são as ferramentas espirituais presentes em todos mas que muitos não percebem no nosso dia a dia todos nós temos a capacidade de manifestar a realidade física nós fazemos isso muitas vezes sem perceber nós almas nestes corpos criamos uma vida para eles provando a verdade do que realmente acreditamos sobre nós o mundo e nosso lugar nele adquirimos essas crenças desde o ventre materno ao longo da vida muitas são simplesmente loucuras erradas absorvidas quando jovens demais para compreender completamente o que pensamos interpretamos mal o que as pessoas disseram ou fizeram nós deturpamos suas ações mas não queremos nos machucar de novo então criamos todas essas pequenas regras tipo não pode fazer isso e não pode fazer aquilo essas crenças se manifestam em eventos físicos na vida se não gostamos da nossa vida basta encontrar e curar essas crenças ruins para manifestar uma vida melhor podemos também conscientemente manifestar eventos e oportunidades específicas meu livro criando uma nova realidade explica como fazer isso outro poder espiritual que possuímos é podemos acessar o que chamo de conhecimento universal incluindo todas as fontes conhecimento e bancos de dados da mesma forma que obtinha essas percepções podemos ter pequenos fragmentos de percepções no corpo mas também podemos ter percepções sobre tudo tipo eu já recebi conselhos de contabilidade do conhecimento universal eu já recebi apenas coisas práticas sabe como proceder para fazer as coisas e então também podemos obter as verdades do universo as verdades sobre nós mesmos e uma das coisas que aprendi no pós-vida é que não colocamos todo o nosso energia em uma encarnação parte dela permanece após a morte você pode se comunicar com a parte de você no além que sabe porque veio e pode orientar sobre fazer A B C ou o que for outro superpoder espiritual que temos é a autocura podemos usar a manifestação para curar esses corpos físicos e emocionalmente temos o que chamo de múltiplos níveis de consciência simultâneos como um poder espiritual quando estava na luz e recebia conhecimentos percebi que podia dar um passo para trás e me ver objetivamente eu dava um passo para trás e me via me enxergando objetivamente podia dar outro passo para trás continuei assim recuando e obtendo uma perspectiva mais ampla podemos fazer isso na vida humana chamamos de colocar-se no lugar de outra pessoa tentamos nos colocar no lugar a posição deles a perspectiva deles para que possamos entendê-los não fazemos isso o suficiente mas é uma habilidade que temos e então o quinto é o amor incondicional e sabe a outra metade da minha missão além de contar as pessoas era que eu deveria vivenciar o amor incondicional na vida da Nancy entendi isso como se eu devesse encontrar sabe o homem perfeito bem no meu primeiro encontro você sabe eu disse isso eu tenho tentado mas eu nunca vivenciei realmente o amor incondicional e a líder do grupo olha para mim e diz Nancy sempre pode sentir amor incondicional por favor dói aqui estão nossas cinco superpotências espirituais fascinante Nancy sua trajetória é inspiradora eu valorizo muito sua sinceridade e genuinidade ao compartilhar sua experiência muitas vezes tenho pessoas que conversam comigo e me seguem você acredita nessas experiências de quase morte e afins pessoas fora do meu círculo e eu digo olha conversei com muitas pessoas de diferentes caminhos da vida como a sua história você era um advogado bem sucedido tinha dinheiro prestígio carreira você realmente tinha muitos requisitos preenchidos no aspecto material ideia do que se espera que sejamos e você simplesmente decidiu largar tudo isso só porque agora você quer contar histórias sinto que vou simplesmente largar toda a minha carreira e o dinheiro que eu ganharia tempo para contar essas histórias inventadas isso não faz sentido para mim e eu ouvi isso repetidas vezes de pessoas diferentes de diferentes caminhos da vida então eu só queria dizer isso para as pessoas que estão ouvindo que talvez se identifiquem não acredito nisso eu penso são duas coisas se você não acredita não importa se você sente e isso se conecta com você em um nível espiritual ótimo se você se conecta apenas como entretenimento se de alguma forma isso se conecta com você está tudo bem mas eu abordo todo o trabalho que faço de maneira muito pragmática e adoro transitar entre os dois lados porque eu acredito piamente na sua história mas também gosto de me colocar do outro lado da mesa com alguém dizendo isso é loucura assim podemos ouvir ambos os lados da história para que as pessoas possam realmente entender o que estamos tentando fazer e disseminar a mensagem que você quer passar porque no fim das contas você está tentando ajudar as pessoas com o que faz isso é justo? isso é justo e eu te digo eu não acreditaria se eu mesmo não tivesse vivido isso parece loucura e tantas vezes eu conversei sobre isso pessoas que tiveram experiências de quase morte e de diferentes origens nos reinos espirituais sempre digo você não precisa acreditar nelas mas o que estão dizendo? isso faz sentido para você? está fazendo sentido para você de alguma forma? e se sim então está cumprindo seu papel não importa se gosta do filme que está assistindo mas você entendeu a mensagem? você pode não ter gostado daquele ator pode não ter gostado daquela história mas alguma coisa passou e te tocou de uma maneira mais profunda do que apenas superficial? se sim então cumpriu seu papel e se não cumpriu talvez você ainda não esteja preparado talvez não seja do seu agrado e você segue em frente vivendo do jeito que quer é assim mesmo novamente eu vejo eu vejo isso de maneira bem pragmática sobre como abordamos todas essas coisas porque eu entendo as coisas num nível mais profundo mas também as observo do ponto de vista de alguém que fica como assim? fico sempre impressionado quando um dos meus leitores me escreve e diz oh eu li isso e é exatamente o que eu sempre pensei e eu fico tipo sério? levei sete anos até chegar ao ponto em que eu pudesse aceitar o que eu vivi e depois ter pessoas apenas lendo um livro e dizendo ah sim entendi de primeira mas eu acho que é a sua missão é fazer as pessoas lembrarem porque não é que elas sempre pensaram que você está apenas lembrando você está apenas recordando coisas que já estavam lá você não está descobrindo coisas novas você está despertando devagar mas com certeza e se você estudar bastante os mestres espirituais ao longo dos anos entre yogis e monges e outras pessoas que vieram a público e escreveram livros sobre essas coisas você começa a entender que eles têm uma compreensão diferente desta ilusão maia como dizem no hinduísmo e tudo mais como a ilusão de que estamos na realidade física é por isso que eu amo tanto Matrix porque é uma bela encarnação e as ideias no Matrix tinham um poder tão forte impacto no espírito do tempo da humanidade porque depois as pessoas começaram a pensar ei espera aí estamos em uma simulação computadorizada não sei se estamos em uma simulação computadorizada mas estamos em uma simulação isso é um sonho e esses são conceitos discutidos há milhares de anos vários textos religiosos e espirituais ao longo da história quer dizer eles já falavam sobre isso nos tempos do Egito isso não é novidade é apenas apresentado de forma diferente sim assistindo a história da religião vi que a fonte enviou milhões de mensageiros aos humanos nenhum deles era rei ou algo do tipo pessoas famosas alguns eram famosos mas não eram os esperados para transmitir uma mensagem espiritual muitos eram artistas músicos donas de casa docentes preparadores físicos pessoas de todas as áreas mas um deles que me lembro era Jeanne Roddenberry sim olha só isso veja o que Jeanne fez com Star Trek o que George Lucas fez com Star Wars quando você impacta a humanidade como esses artistas fizeram tem quero dizer isso muda quero dizer o que eles fizeram com Star Trek as ideias e os conceitos tudo isso quero dizer olha o Walt Disney o que ele fez pelo empregos quer dizer goste dele ou não ele mudou o mundo de tantas maneiras e a lista é longa 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 de pessoas que fizeram isso mas sim não são apenas um ou dois foram muitos ao longo dos anos alguns que impactaram uma área pequena outros que afetaram a humanidade como um todo e realmente afeta por que estamos aqui sinto que todos estão despertando um pouco mais é difícil entender Nancy é assim que eu vejo 70 anos não há 70 anos atrás nos anos 70 se você meditasse pareceria um completo lunático você era considerado louco mas agora é muito aceito se você fizesse yoga nos anos 70 as pessoas diriam agora todo mundo faz a meditação agora é feita por CEOs há tantas coisas que agora são normais e que na minha curta vida não eram eu vi as mudanças de como era antes onde estamos hoje as coisas são muito mais aceitas ideias são aceitas então é rastejando aos poucos não são saltos enormes é devagar como se estivesse no barro rastejando pra cima tentando quer dizer Yogananda quando chegou nos anos 30 falando sobre meditação e yoga de um indiano usando turbante você consegue imaginar ele andando pelas ruas de Nova York que foi o que ele fez e simplesmente começou a ensinar e a falar sobre esses conceitos principais muitos dos conceitos sobre os quais você e eu estamos conversando ele tentava disseminar aquela informação numa época em que as pessoas ficavam tipo espera aí de onde você vem? Índia o que é tipo era onde a gente estava mas agora a gente é mais cultural então acho que estamos mudando mas não rápido o suficiente na minha opinião eu também acho o mesmo então vou te fazer algumas perguntas faço essas a todos os convidados qual é sua definição de viver bem? bem isso não se aplicaria a mais ninguém mas para mim é trabalhar minha missão e qual é a sua missão nesta vida? e minha missão é contar a qualquer um que queira ouvir o que eu vivenciei e o que aprendi no pós-vida e qual é o propósito supremo da vida? o propósito supremo é vivenciá-la apenas vivenciei o que é bom o que é mal e o que é feio tudo isso o que você quiser de muitas formas depende de nós onde as pessoas podem saber mais sobre você seus livros e seu trabalho? dois sites o meu novo que antes era o site do meu escritório de advocacia é nancydannison.com d-a-n puxa nancydannison.com e o outro é backwardsbooks.com backwardsbooks.com também tem um canal no youtube sim vou adicionar esses links nas notas do programa pessoal confiram esse é o meu primeiro livro isso é apenas o seu primeiro livro ao contrário mas há muitos outros cinco outros livros enquanto você trabalha no sexto e eu recomendo que as pessoas confiram se quiserem se aprofundar na sua experiência e no seu ensino então nancy eu te agradeço muito por vir ao programa e compartilhar sua história conosco e espero que isso tenha ajudado algumas pessoas pelo caminho que é o objetivo deste programa então eu realmente te agradeço minha querida por ter a coragem de aparecer e realmente tentar ajudar a humanidade agradeço por compartilhar seus pensamentos e crenças comigo é reconfortante e afirmativo você é um anfitrião maravilhoso obrigado fonte obrigado obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever